Essa morena rouba o senador do mundo, viu? Cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu e já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrinho Essa morena rouba o senador do mundo, viu? Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu e já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrinho Vou pensar Deus, enfim, eu não vou de ousadia Vai rebolando desse jeito é covardia E pensa Deus, enfim, eu não vou de ousadia Pode chamar minha mãe de sobra todo dia Vai rebolando desse jeito é covardia E pensa Deus, enfim, eu não vou de ousadia Pode chamar minha mãe de sobra todo dia E essa moquinha que você tem, você tá louca Tô louco pra saber o louco que ela tem Essa moquinha que você tem, você tá louca Tô louco pra saber Vou pensar Deus, hein, filha? Não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia E pensa Deus, hein, filha? Como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sobra todo dia Odeio, apesar de Deus me feria, tô de ousadinha, mas é maluco desse jeito, é covardia. Pode chamar minha mãe de soja todo dia. Abre isso na ceroa! A história de banalha em barro, meu empresário moral, meu gengo, para sapi. É o Largo Mortos, ouve o api. Paraíba sonha bem. Agota a mídia! Quem tá gravando é ele, é de CD. Bora falar de som! Essas baladas, assim a tia, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau. Então vem sentando aqui. Essas baladas, assim a tia, que só quebrau, 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 só quebrau. Vem pra favela, vem com a boidinha. Então vem sentando aqui. Essas baladas, assim a tia, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau. Então vem sentando aqui. Essas baladas, assim a tia, que só quebrau, 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 só quebrau. Então vem sentando aqui Ô senta aqui, senta aqui Ô senta, senta, senta só Senta, 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 senta Ô senta, 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 senta aqui Parei que eu estou, bora Ei, ninguém que eu vou dançar Bora lá, majete pequeno, que é meu patrão É assim, meu louco, bom Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Fala logo pra ele que a gente tá junto Vai terminar de uma vez com esse chifrudo Ele te volta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão E você não conta logo, eu mesmo vou dizer Que esse nosso cervejinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela nessa orelhinha Você fica maluco e se acepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela nessa orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor E esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Fala logo pra ele que a gente tá junto Vai terminar de uma vez com esse chifrudo Ele te volta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem correndo aqui no meu colchão E você não conta logo, eu mesmo vou dizer Que esse nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela nessa orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Todinha, 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 todinha Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela nessa orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela nessa orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele Que você se amarra na linha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Ei, essa menina servosa bota no sessenta Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ele Bora meu vaqueiro Júnior Landa Restaurante, panela, de barro e guapê Comerciado e alímenos e bebidos, um cenourinha Bora, mano, vem pra tua estourada Olha, eu nasci e me criei no Lombos, um cavalo O meu neirinha é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Mas já queria correr, pois ela não me apoia Aí o relacionamento desandou Quando escolher ela ou a vaquejada E precisar falar como toda acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ele R. Galoche está comigo no borró Estourou, papai Fabrício da Cerola, meu patrão Olha, eu nasci e me criei no Lombos, um cavalo O meu neirinha é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Mas já queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como toda acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não arco a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ele Ora, meu vaqueiro, Valter Lima Estourou, papai Ora, meu patrão, sapi E quem tá comigo é ele, Mercadinho Pézão Eu, G, N, Presarão, Maral, tamo junto A Jota Mídia Bora, meu parceiro, São Leão, terra, planagem Comercial de alimentos e bebido cenourinho Agora vem o patrão, mando Vamos, Valter Lima, cuida Mercadinho Pézão tá comigo Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira Nossa casa é séria E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Nossa casa é séria E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Você tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque sei que dá fim Já tô chapando Qual é a sua Quem me falou Foi o seu olhar Quando o bebê Apaga o valor Eu te agarrei, novinha Pode pá Eu te beijei, novinha Pode pá Te conquistei, novinha 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 Eu te agarrei, novinha Pode pá Eu te beijei, novinha Pode pá Te conquistei, novinha Novinha O novinha É forte, bebida, riva, meu lindo Bora curtir, eletricidade geral Meu patrão Vem sentirem da lancha Que me vai ser É muita lancha Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Deixa de besteira Nossa casa é séria E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tudo em ilusão Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra ir Porque a noite tá fria Tentar sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Tão fácil que um Porque sei que tá afim Já tô chapando Qual é a sua Quem me falou Foi o seu olhar Quando o moral Apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Que conquistei novinha 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 Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha, pode pá E conquistei novinha, novinha, por novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá E conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Ficou de ser novinha, novinha, novinha E quem tá comigo é ele, M.K. Espeto, meu parceiro Marcelo Faltisco, meu sério, é G.C.B. Faltisson, comorizações, profissional, esparado não, alem Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga, ela foi influenciada Vou casar de uma amiga, de uma amiga, agora sim eu vou ligar pra ela Na notícia que ela tanto espera, ela tá limpa e como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego, tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar, e se foi divertido, vou me trair Ela voltou, pois estava aqui, e quando ele se falou da loja erri Eu comprei pra ti, e tanto que eu te dei, e te confiei Onde que eu errei, vou sua ingrata Pensa no bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga, ela foi influenciada Vou casar de uma amiga, de uma amiga, agora sim eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera, ela tá limpa e como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego, tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar, e se foi divertido, vou me trair Ela voltou, pois estava aqui, e quando ele se falou da loja erri Eu comprei pra ti, e tanto que eu te dei, e te confiei Mas onde que eu errei, vou sua ingrata E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E abriu o jogo, acabou, dá que esconder esse nosso amor Eu confiei, entreguei, meu coração a você machucou Noite do seu lado, fico aqui, imaginando Mas como pude cair, nessa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E abriu o jogo, acabou, dá que esconder esse nosso amor Eu confiei, entreguei, meu coração a você machucou Noite do seu lado, noite do seu lado, fico aqui, imaginando Mas como pude cair, nessa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Henrique Son Henrique Son Quando você é do paredão Paredão do que embarcou Paredão terremoto Paredão do gelo Como um riso Meu patrão está lá de forró, menino Meu patrão é o Camerim Tem bolinha da marapunga Bora, Douglas Amaro, meu patrão Estoura comigo no forró, menino Meu vaqueiro, papelimba Comercial de bebida, o cenourinha Administração da minha patrão, mandando Amarão da Rosumela da região 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 Gosto mesmo dessa vida que ninguém me faz juntar Porque a minha alegria é ver poeira a rua Daquele boi pesado de estralar o mototão Dança de rosto colado, toma banho de suor E beber cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 ei Ei, ei, boiada Céu, cavalo Vaqueiro Começou a vaquejar Eu disse ei, ei, ei Ei, boiada Ovidinha Mais ou menos Essa eu não trocou por nada Ei, ei, ei Ei, boiada Céu, cavalo Vaqueiro Começou a vaquejar Eu disse ei, ei, ei Ei, boiada Ovidinha Mais ou menos Essa eu não trocou por nada Tem mim, paredão Paredão do gelo Gosto mesmo dessa vida que ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira voar Daquele boi pesado de estralar o mototão Dança de rosto colado, toma banho de suor E beber cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 ei Ei, boiada Céu, cavalo Vaqueiro Começou a vaquejar Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, boiada Ovidinha Mais ou menos Essa eu não trocou por nada Ei, ei, ei Ei, boiada Céu, cavalo Vaqueiro Começou a vaquejar Eu disse ei, ei, ei Ei, boiada Ovidinha Mais ou menos Essa eu não trocou por nada Estourou no porro a ele Meu vaqueiro Coquinha O rei da panelada Bora, gladiçou Menino Estourado não além Paraíba, sul e evento Bora, meu vaqueiro Júnior Landa Essa eu não tenho panela de barroco Música Indiferente não Estranho Me tomava queijada eu ganho Indiferente não Estranho Estourou no porro Dona vaquejada eu ganho Bora, meu vaqueiro Coquinha Eletricidade geral Bora, rei CDs O homem que grava em todo mundo Vem Ladson O meu cavalo é estranho O meu chapéu é estranho A minha bota é estranha A minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar E diferente não Estranho De toda na vaquejada eu ganho E diferente não Estranho De tota na vaquejada eu ganho Meu paredão é estranho Meu aga é estranho E�porado é estranho Seu médio é estranho, deixa estourar Minha saída é estranha, minha namorada é estranha O gol vai rolar Diferente não, é estranho E tô na vaquejada, eu ganho Tô diferente não, é estranho Tô na vaquejada, eu ganho Olha que é diferente não, é estranho E tô na vaquejada, eu ganho Eu disse diferente não, é estranho E tô na vaquejada, eu ganho Bora meu patrão, tá suzinho Tamo é a terra pra nós Comercial de alimentos e bebidas Cenourinho, bora meu patrão, mando Deporso Rivelino Bora meu parceiro, volta ali Cuida, bichão Ô Rosão Bota no 60, aí menino Aqui tem sentimento Quer dizer do seu amigo e não se mata Prefiro se mata Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui E falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Vou te levar pra casa E ficar tão preta assim na sua boca e não poder Me pegala E se um dia você me chama Tá conversando embaixo de um ar E me compara que se apaixonou por alguém E nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito se dando se eu E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Vou pro meu peito Vitor, te amo Bora meu parceiro, tá sinzinho Toma a terra com mais Deca de um senhor Entra em segredo, seu amigo e não se mata Prefiro ser Tata Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui E falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Vou te levar pra casa E ficar tão preta assim na sua boca e não poder Me beijar E se um dia você me chama Tá conversando embaixo de um ar E me combate se apaixonou por alguém E nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito se dando se eu E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito se dando se eu Mas toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito se dando se eu E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito se dando se eu Olha o parceiro do Rio do Flamengo Poxinha do Porto da Sonda Electricidade em geral Bora sapi É o pé do Porto do 9.4 Gabriel de Vucações Vaquejado de vaquejada Puta de ouro É Ciro Locutor